oi pessoal quem gosta de pimenta pessoal tem umas pimentinha aqui pessoal para não poder fazer um molho de pimenta pessoal aí eu quero perguntar para vocês aí quem gosta de pimenta ó ai caiu aqui pessoal pimenta vou deixar que vocês veem porque ele está alinhando aí pessoal ó pimenta e aqui está as pimentas ó aí comenta aí pessoal quem de vocês gosta de pimenta aí depois que eu levar ela para dentro pessoal vou lavar essas pimentas só vou colocar no vidinho para colocar vou lavar vou cortar elas abrir para arder logo vou estar preparando e colocando vinagre dentro e azeite e se vocês gostar de pimenta vocês comentam nos comentários e aí quem de vocês gosta de comer comida com moizinho de pimenta não é todo mundo que gosta não né eu mesmo não gosto não eu sou medrola para comer pimenta vou colocar na minha comida para ficar até perdido já aí tem bastante ó já ficou quase comida cheia aí pessoal fica aqui ninguém come então para que plantou se não é para comer né aí o que que eu faço eu deixo aqui quando chegar as visitas eu come nem tudo que a gente não come precisa ser desperdiçado se eu não como tem alguém que coma é assim pessoal eu acho assim né não é porque eu não como que eu não posso fazer não eu faço e ó está aqui meu pé de pimenta plantado e eu nunca comi uma pimenta nem conheço de pimenta não eu admiro o que ele conhece pimenta porque eu e não se eu põe uma pimenta no prato no prato eu já estou jogando minha comida fora tem um chão para nós vou despelar o pé de pimenta pessoal isso aqui vai durar mais de ano pessoal ano, põe ano nisso esses tempos que tinha uma pimenta aí feita minha pimenta acabou comendo ela que nós não comemos não olha que bom está bonita ó que fosse docinha igual é bonitinha o negócio era bom mas não é não viu quem vê bonitinha assim não se engane não se engane que o negócio é se achar uma pimenta aí pessoal olha meu pé de pimenta ficou assim agora eu vou levar ele para lá de volta no lugar onde ele estava porque aqui ele fica na sombra e fica molhado e é isso aí galera vamos lá dar um moizinho de pimenta bora pessoal vou dar um moizinho de pimenta ó pimenta cocateia encheu vidinho o que você vai comer aqui? feijão e arroz tô fazendo arroz agora ainda faz as coisas lá para você comer faz pastel para comer seu pai não chegou ainda não vai caber tudo aqui não pessoal então é isso aí galera quem cumprimenta aí comendo nos comentários eu não cumprimento porque cumprimenta arde mas eu gosto de fazer e deixar feito quando chegar alguém eu dou para comer não é mesmo pessoal não é que a gente não coma a gente não pode fazer não eu faço um moizinho pimenta para as visitas chegar ao taco pimenta nas visitas e é isso aí pessoal compartilha aí ó curte comenta e me segue para nós comermos o moizinho de pimenta junto